Olá meu povo! Voltamos com mais um vídeo, como é que vocês estão hoje? Por aqui graças a Deus, tudo bonzinho? Vamos para mais uma história de anjos Lembrando que você pode participar aqui Tá fazendo o que com a tua história aí guardada pra você? Só me diz, pega essa tua história, pega essa tua experiência, manda pra cá Através de um desses endereços aqui, bora trocar a experiência, bora compartilhar as histórias Bora! Lembrando que não se inscreveu no canal, tá no meu Deus, vai lá, se inscreva E passa nas minhas redes sociais, tá? Que eu agora tô dando onde comer diante, lá nas outras redes Passa lá que vocês vão ver Vamos pro desespero de hoje, bora Eu acho que eu estou muito ciumenta, eu não sei Depois de quase 10 anos solteira 10 anos, uma década solteira Agora eu comecei a namorar de novo Eu não era ciumenta com o meu ex Mas eu acho que com esse novo namorado Eu estou sendo ciumenta Ela só acha, ela só acha Mas assim, depois que eu li o restante do negócio Aí eu tive a certeza Porque no comecinho, eu tava achando junto com ela Né? Mas não Então assim, 10 anos solteira Parece que não fez muito bem ela não, bora ver Hoje aconteceu uma coisa Me falem se eu fui desnecessária Ou se eu estava certa Meu namorado viu um homem e uma mulher na rua E eu não sei se era um casal de namorados Ou se eram só amigos Parecia que era um casal de namorados Mas eu não tenho certeza E ele disse para eles que gostou das camisetas que eles estavam usando Eram camisetas de banda de rock E nisso Os três ficaram conversando E o meu namorado pediu para a garota adicioná-lo no Facebook Quando a gente foi embora Eu comecei a discutir com ele Falando que eu não gostei E que ele pediu para ela adicioná-lo no Facebook Eu fiz certo em reclamar? E ter ficado bravo com isso? Ou exagerei? E a gente assim sabe Eu sei que ciúmes existem nos relacionamentos Levando em consideração o nível do ciúme Ele pode até ser saudável Um ciúme controlado Quer dizer cuidado Um ciúme controlado Agora sim A moça que surta Porque o cara pediu para a mulher lá Sei lá Do lado da camiseta Adicioná-lo no Facebook Eu acho exagero Sabe? Tudo bem Ela pode até ter sentido um ciúme Tipo assim Por que ele não pediu para o rapaz Adicioná-lo também no Facebook? Por que só pediu para a moça Adicioná-lo no Facebook? Tudo bem A gente também entende o certo ciúme A gente entende Mas daí Chegar a reclamar com o cara Ficar brava E montar no cavalo branco E decretar o apocalipse Eu já acho assim um exagero Né? Aí eu fico pensando assim Se por esse fato aqui A mulher já deu um show Tu calcula coisas mais Sérias da vida Né? Coisas que de fato Sejam sinônimos de real traição Eu não sei Tá? O que é que vocês me dizem? Me conta aí É, o vídeo de hoje é bem curtinho Tá? Me conta o que é que vocês acham É exagero? Não é exagero? Me conta A gente se vê lá nos comentários E no próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau